Divertidos e cheios de sonho nas telas de cinema, os portadores de síndrome de Down são exemplos reais de pessoas que superam as limitações da genética para ter uma vida normal. Hoje, Dia Internacional da Síndrome, a gente mostra a história de duas meninas que conquistaram o carinho e o respeito dos colegas de classe numa escola de Salvador. Giovanna e Laís, de 11 anos, fazem parte de uma geração de pessoas com Down que está crescendo mais distante do preconceito. Todo mundo ajuda, brinca normal. Ajuda a brincar normal, faz brincadeiras com ela, a gente estuda com ela, faz duplinha com todo mundo. É legal, muito legal. Muito diferente do que se pensava, hoje já se sabe que não é possível determinar o limite de desenvolvimento de um indivíduo com síndrome de Down. Não é à toa que o Down está trabalhando, estudando e se relacionando mais. Há seis anos, esta escola regular na Vila Laura tem entre os alunos estudantes como Giovanna e Laís. Nós estamos aprendizados, professores, nós estamos participando de cursos, de palestras. As crianças estão adaptadas. Eu gosto de meus colegas e professores. Qual é a matéria que você mais gosta de estudar? Matemática. Foi fácil fazer amizade aqui na escola? Sim. E normalmente você brinca de que na hora do recreio? Você pula, pula, quebra, cega e amarelinha. São mais de 300 mil brasileiros com síndrome de Down segundo o IBGE. Brasileiros que mostram a alegria de viver sem preconceito na tela do cinema. Estudavam das nove ao meio-dia. O filme é a aventura de três colegas com Down que fogem da escola no carro do jardineiro em busca dos sonhos. Um momento especial e de muita emoção para 40 crianças e seus pais. Beatriz, de 5 anos, gostou do filme. Vem cá. Que lição você tira de um filme como esse? Eles podem, né? Só é a gente acreditar, né? Neles. Que eles podem todas as coisas. O BATV termina agora. Uma boa noite para você. Obrigado. Obrigado. Obrigado.